Mano, o outro lado não tem encaminhamento não? É, ainda vem aqui! Sei lá, eu acho que não, mas... Não tem, mas... Não, mas ele é mais longo. Meio que dá na mesa, eu acho. Tá na mei... Eu tô em terceiro, cara. Não, velho, tô em terceiro no carro, velho. Que hora? O Lugo viu. Veneza! Ah, você pôde o carro, o carro não muda? Ah, tá. Vamos lá. Vai de que? Olha o bagulho dele balançando ali embaixo, mano. Ah, eu já peguei meu carro, não dá pra voltar. Não dá? Não sei o quentão em mim, hein. A comemoração vai ser... Eu não sei o que significa quentão, eu não sou aposta ou milão. Eu também, cara, é porque eu sou rico. Vou postar milão então em mim agora. É que a gente tá rico! Eita, posta mesmo. A Kiara não postou, por que você não postou a Kiara? Eu postei porque eu não tenho dinheiro, não sei por que. É que você deve ter que voltar no banco. É que você deve ter que voltar no banco. Eu tô com essa porcaria. Qual que é a sua porcaria? Quem tá aqui? Eu. Não deixa meus olhos ali, mano. O que é isso? Cadê? Esse carro é vesgo. O que que é isso? Nossa! Ué, não entendi. Por que que o bagulho começou... Eita, deu ruim, mano. Ele pulou do 3 pro 1. Vai fora você. Nossa senhora. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? A porcaria dessa câmera ainda. O que que é quando a gente tem que seguir o bacon? O que é isso? Ah, não. Que porcaria. De susto. A gente já tinha parado. Mano, vai. Que agonia. Por que que todo mundo veio por aqui? Não. Deixa eu correr. Não, não. Véi. Não, mano. Que agonia que dá esse troço. Meu Deus, ferrou. Meu Deus, o bagulho não pega... Ah, não. 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 Segura, cai. Ode, 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 ode. Ferrou, não vou pegar. Uh, meu Deus. Não vou. Já era. Cai fora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou pro outro lado, mano. Não é possível. Que carro? Ah, tá destacado. Tá destacado. E agora? Tá destacado. Tá destacado. Ah, eu vou seguir, mano. Não quero nem saber. Eu saio. Vou deixar que eu saia. Ah, beleza. Você tá feito. Eu tô ficando preocupado. Eu tô ficando preocupado. Eu tô ficando preocupado. Então, incrina um pouquinho pra esquerda aqui. Boquinha muito, né? São quantas voltas aqui? Três? Eu não sei. Quantas voltas aqui? Algumas. Acho que eu peguei um carro muito pra fazer assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, eu acho que eu não vou conseguir andar a primeira volta. Ué. Hum, olhou comigo. Eu não vou falar o porquê, porque senão eu vou perder a corrida. Ai, meu Deus. Ai, essa porcaria da vana é que muda, velho. Nossa senhora. Meu Deus. E aí, Renan? Aconteceu uma pra você também? Aconteceu. É, eu precisava ganhar uma corrida, sabe? Essa corrida, ela foi notoriamente joga você de qualquer jeito na pista, né? Sim. Pois é. A corrida cagou mole pra gente. Nossa senhora! Meu Deus do céu, mano. Consegui, Ben. Consegui. Consegui. Que bosta de corrida, mano. Nossa, eu não tô nem vendo vocês. Ainda bem. Ainda bem. Eu tô nem vendo vocês, João. Cadê minhas... Nossa, eu passei. Ae, eu passei. Ué, eu passei. O que foi? A gente cortou, eu passei. Pegou o atalho e daí não tem câmera lenta. Ai, mano. Ai, eu reforço, velho. Ah, não, velho. Vocês estão me jogando do loop aqui, velho. Caraca. Valeu, falou. Que? Mano, beca! Eu tô nesse bagulho, é daqui. Não era pra vir pra aqui, não. Como assim? Tá fazendo que eu tô em primeiro aqui. O que que tá acontecendo? Deve estar em primeiro. Eu caí, velho. Mano, o outro lado não tem cabimento, não? Ai, meu Deus. Ele tá bem aqui. Sei lá, eu acho que não, mas... Não, mas... Não tem, mas... Não, mas ele é mais longo. Meio que tá na mesma, eu acho. Aham. Caramba! Eu tô em terceiro, cara. Não, velho. Tá em terceiro, velho. Carro, velho. Que ara? Que ara? Oi. Nossa, velho. Calma aí. Na moral, mano, se... Eu não... Eu só vou escolher eu ter 20 agora. Não importa a velocidade dos outros. Eu só sempre pego... Também tá nessa, velho. Que, velho? Mano, eu peguei um weaker agora, mas o cara é horrível. Eu não vou ganhar mais nunca nessa merda. Rodou de novo? Não, velho. Não vai mesmo, mano, velho. Vamos lá, não faz curva. Nossa senhora. Ai, quase que eu caí. Sai daqui. Sai daqui. Eu tô chegando muito perto. Da mesma. Não sou eu não, é o Dex. Ah, não. Sai daqui, Dex. Caraca, velho. Relaxa aí, Renan. Caraca, velho. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Meu Deus, que isso? Bora dar um susto assim. Oh, Deus. Meu Deus do céu, Berg. Oh, Deus do céu, Berg. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, Berg. Ah, você vai pra evitar de cair no buraco e segurar lá pro outro lado. É, ele deu. Ah, mano, eu capotei 50 vezes, cara. Se você não tivesse me vendo, você tava bem ruim mesmo. Caraca, mano, meu. Ihhh. Berg, o que que aconteceu com você, mano, velho? Eu tô no caminho leve de novo, eu confio nele. Vou no caminho leve agora. Eu confio nele também, eu só fui nele. Mano, eu não acredito que eu botei tudo isso. Vai. Caraca, eu tava lá na frente, mano. Vai querer trollar aí. Não, mano, é sério. Ué. Ai, meu Deus. Eu vim atrás de todo mundo, como é possível isso? Ai, meu Deus. Como é possível? Como é possível? Como é possível? Não, você não tá vendo nem o Renan. Que miséria é essa? Como assim? Eu vou. Filho, filho, desista. Ah, eu apostei em mim mesmo. Eu sou muito bom. Valeu, Valor. Eu sou muito bom, velho. Você vai capotar, cara. Não vou porque eu já ganhei, filhão. Valeu, Valor. Ah, eu não entendi essa não, velho. Como assim? Ah, não, não, não. Tá roubado. Tá roubado. Tá roubado. Vou jogar bomba na pista. Quem chama ele pra jogar? Ai, caraca. Cadê a Candy? A Candy é mais legal, ela fica em último. Ah, não fala isso, eu tô em último. Ah, então. Porque a Candy é mais legal quando ela tá aqui, porque ela trola mais. Ela que vira todo mundo. Que foi rápido. Vou ter na última, pra você explodir, não. Dex, o que foi isso, Dex? O que? What the fuck? Que lagado. Mano, o Dex pra mim se jogou pra fora, daí do nada ele voltou na pista ganhando. Tá dando? Ô, mano, eu tava em segundo, velho. Aí, beleza. Eu caí pra fora do bagulho e quando eu voltei eu voltei atrás de novo. Nossa senhora. Eu vou trocar o meu nome pra Vasco. Ai, meu Deus. Carro, carro, carro. Ela é boa. Que hora? Que hora? Que hora? Que hora? Que isso, velho? Carro tava meio descobernado. Não faça isso. Nossa, velho, na moral. Se eu tivesse o T20, eu teria ganhado. É? É. Se eu tivesse o Jantorno, eu tinha estuprado essa corrida. Eu não sei mais dirigir esse meu carro aqui, já era. Peguei o Reaper aí, testei. Nossa senhora. Eu vou mudar meu nome pra Vasco. Meu Deus, mano. Caraca, quem que apostou em mim? Ei. Ninguém. Eu ganhei dois pau lá. É porque acho que todo mundo apostou. Tchau, tchau.